A gasolina poderá ser vendida a R$ 4,50 no Piauí e de mais estados do Nordeste. A afirmação é do governador e presidente do consórcio Nordeste. A ideia, segundo ele, é capitalizar o fundo de equalização dos combustíveis. Só não explica como isso será feito e, pelo que se vê, é mais uma artimanha do governador das artimanhas. O governador e secretário de saúde do estado do Piauí visitaram de novo as intermináveis obras do novo Hospital Maternidade de Teresina. A obra está sendo realizada há 10 anos e não tem data para ser concluída. O projeto está alçado em R$ 120 milhões. As visitas são apenas uma forma do governo se esquivar das cobranças pela conclusão. Enquanto isso, persiste o holocausto na maternidade evangelina rosa. Diante da situação, o que se pergunta é, terá algum dia solução? Diante do asfalto que pode ser removido com as mãos no Piauí, um seguidor nos questiona. E o Ministério Público por que não faz nada? Boa pergunta ao procurador-camarada Cleandro Moura. Repasso, portanto, para ele. Tony Rodrigues, Além da Notícia.